A relação com o Congresso Nacional, ela vive possivelmente o melhor momento nas últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é uma instituição independente da presidência da República, ele não tem que pedir licença para mim, ou favor. A Câmara tem um presidente, tem 513 deputados, ela vive também um momento, sabe, as pessoas se assustaram. Como é que a Câmara aprovou a política tributária, como é que aprovou o CAF, como é que aprovou... Aprovou porque é para o Brasil, não é para nós, não é para o PT, não é para o Lula. Aprovou porque as pessoas estão percebendo o momento histórico que o Brasil está vivendo. Se a gente souber cuidar com carinho do momento político, essa será a década do Brasil.